A tecnologia. Será que falar que eles são uma tecnologia é preconceituoso? Cyberleader, me perdoe pelos meus termos pífios. Caralho, mandou uns pulos pica. Joga Among Us seu... Caralho! Eu já jogo, já jogo, já vou jogar, depois dessa propaganda aí. Depois dessa propaganda aí eu vou jogar. E aí